não sei por que eu comecei o vídeo agora porque eu tô um pouco atrasada hoje é o noivado da minha irmã e eu vou me arrumar e vou arrumar ela né aí eu quero mostrar como já tá lá fora já tá tudo pronto porque a noite vai estar mal confusão na verdade eu acho que eu vou mostrar como vou me arrumar nos stories mas vocês vão ver a maquiagem dela que é a principal eu sou só a cada vante hoje de hoje eu só tô aqui para ser a fada madrinha se você vai arrasar nessa vez que o 26 e está ficando ó eu vou ter que mostrar pra vocês olha essa parte aqui de fora olha que graça essa mão aí aqui é a mesa onde vai jantar todo mundo todo mundo é que tem mais algumas mesas ali a minha mãe é muito caprichosa a gente mora juntas ó que linda que aí aqui ficou tipo um lugarzinho muito fofo aí ela colocou até menor e menor entrada ovo perfeito a 64 graus meu deus que que é isso ovo perfeito a 64 graus gente eu nem sabia que precisava de 60 graus com o melo creme de inhame adoro inhame farofa cebola trocante gente ai que legal tem que ter brigadeiro também olha que chave que ficou a sala meu espelho ai meu deus olha esse espelho da casa barroca gente é uma loja de imóveis que tem aqui no brasil é tipo perfeito tem muita coisa legal olha que lindo olha só como ficou aí aqui é o outro lado que é perfeição e essa sonhou maravilhosa só que não vou tirar essa máscara não sei nem por que eu fiz entrada com essa máscara mas é porque tá corrida oi pessoal a luz vai dar uma oscilada por isso que tipo assim eu tô assim meio de buenas porque tá tipo no fim da tarde mas tá tudo bem espero que você consiga ver a make vamos começar a hidratar a pele que é muito importante a gente hidratar a pele eu vou vim aqui ó deixa eu vim com a lombra tem que hidratar deixar a pele bem hidratada tô usando for sale vamos hidratar a pele ó pra um bicho isso aqui tá bem hidratadinha a pele dela esse aqui vai dar uma amenizada nas olheiras muito esse daqui ó é ele é tipo uma geleinha aqui ó olha pra cima o bom dele que ele ajuda principalmente com olheira sabe vai deixar muito melhor hidratado a gente tem bolsinha tem que hidratar muito essa parte qualquer coisa na que ela meio que parece que a gente tá mais envelhecida então é importante a hidratação o crime tudo que você puder passar para deixar a pele mais bonita melhor eu vim com o booster o booster como primer pele da vela é muito boa então é bem tranquilo assim aí tem que deixar sempre a pele dá uma aderida agora você vai usar essa daqui é a verde claro 2 é que você usa para baixo para cima principalmente na parte das olheiras a pele quero deixar uma pele um pouco mais suave e depois eu vou meio que espalhando deixou obrigada pode aprender a gente vai aplicando assim ficar aqui pegar um pouquinho mais de base aqui colocar um pouquinho bom vamos deixar essa pele maravilhosa ela tava melhor saber que bom mas tinha uma época que ela tava sem nenhuma bolinha do lado agora ela tá com os bolinhos mas ela tá bom ela tá boa você tá usando direto a minha base né? Tô. Sua base é praticamente que eu uso todo dia praticamente não eu uso todo dia é uma pele um pouco mais leve a bela não tem muita imperfeição então a pele não tem necessidade de ser muito coberta a intenção mesmo é uma pele mais leve e que a base e tudo mais agora já foi pro olho meu Deus eu tô fazendo totalmente tipo assim oposto vamos lá vou vim com Glorios da minha marca aí calma é um marromzinho que ela quer tipo assim é bem espumadinho mesmo eu vou aplicar um pouquinho mais puxando para o cantinho externo deixa eu dar um zoom então vou deixar um pouquinho mais puxando para o cantinho externo todo marrom todinho estica a pau para beber esse aqui é o papo né eu vou meio que tipo vim mesmo com os cílios puxiços tá vendo é basicamente isso no olho vou fazer a mesma coisa do outro lado depois eu volto para fazer o seu assim vamos colocar os cílios olha para baixo a máscara de cílios olha para cima abaixo para cima pera aí você vai ficar apoiando na minha pôr olha para cima você tá apoiando no tufinho é porque você tá apoiando no tufinho vai abaixar o tufinho tá vendo com ele olha para cima antes de aplicar o pó é só vou dar uma esfumadinha aqui olha para cima e vou vim com pó agora é a hora tensa vamos passar pó eu sou bem zoada com pó então vou vim aqui olha para cima vim aqui assim modificando bem aqui porque às vezes é bem precisada de passar pó aqui tem muitas bolsinhas tô ficando em pó tudo em pó porque eu acho mais prático assim quando você tá na correria e como a bela tá tem menos chance de sair um pouquinho de passar e também finalizar aqui tem lote que ele é muito parecido com isso com estela direto de lado olha como dá um efeito super bonito eu não quero deixar muito marcada a sobrancelha da bela vai deixar mais delicado então eu vou pegar esse aqui ó que é a brown você usa a brown é que eu vou deixar mais natural então eu vou tentar não recortar só se eu sair assim da linha eu vou deixar conforme o desenho da bela bem bonito o bom dessa pastinha que ela deixa natural sabe ela consegue deixar natural ou mais marcados assim que ela é muito muito blogueira é verdade que eu tenho ela e eu sei que é a melhor pastinha ever agora eu vou finalizar com o que o batom que você quer usar claro também não quer ficar bem neutra pode ser pode ser o ash ou frost acho que o fraco eu acho que ele é mais rosado deixa eu ver o ash é o ash é o ash é o ash é mais rosado e eu acho que vou passar o gloss por cima assim só para deixar uma boca mais só para deixar o centro da boca não muito é como fala você tá com uns vinhinhos vai é isso que você queria não é exatamente isso que eu queria ficou mais perfeito do que eu imaginei tchau 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 esse daí ó esse daí é o vídeo é o vídeo eu tô na cunhaja já era já era olha que ela tá linda é o vídeo é vídeo por causa que ela é para mostrar como é que ficou o final que ela sempre fez o meu meu maquiagem aquelas mais sem pressão tá 1 2 2 2 3 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri